de conversando com vários atores. Já falei com a B.A., nós já vamos marcar, quero ir nas redes para conversar com o pessoal da ponta, escutar quais as dificuldades, porque eu quero saber mais quais são as dificuldades que nós temos. Não é verdade? Ontem nós estávamos lá e um secretário, o Estado de Ceará, que ele apresentou lá, é famoso, falei, bom, então agora senta aqui para mim e fala assim, quais são os problemas que você tem lá? Porque a gente não quer repetir, se a gente sabe de antemão, as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, essa questão da sustentabilidade é... É crucial. É crucial. Eu vou ter que me debruçar sobre isso, porque não adianta nós lançarmos mais e mais telecentros e daqui a um ano as pessoas começam a devolver, não temos mais como sustentar isso, abandonar, sabe? Que foi o que aconteceu com as prefeituras. Então, mas isso que eu estou te falando, o papel do gestor público, quando você quer, na realidade, criar uma política pública com muita responsabilidade, são projetos a médio e longo prazo. Nada é imediato. Essa é uma área que está tendo uma grande explosão, por diferentes motivos que nós, que a gente pode tirar dessa conversa. Então, vocês vão ter comigo uma pessoa que tem muita responsabilidade, que é ouvir muito, que é construir e avançar no que for possível dentro de toda essa análise que nós já fizemos no primeiro momento. Então, espero a contribuição de vocês. A gente está querendo marcar calendário, voltamos a conversar. Isso não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que a gente vai concordar em todas as vezes. Mas hoje a gente concordou muito. Eu acho que sim. Não, eu acho que sim. Veja bem, a hora que eu peço para vocês, assim, me detalhem, sabe? Porque daí eu quero me debruçar sobre aquilo. Uma coisa é assim, você concordar no geral, acho que nós concordamos, assim, para mim está muito claro, para todos nós, não adianta só você ter a infraestrutura, que já é um problema, mas você tem que ter a infraestrutura, senão você não faz mais nada. Não é suficiente, mas é necessário. É, sim, exatamente. Então, está bom, mas além dela, porque isso já está uma carga de trabalho no Ministério, todo mundo capitaneado pelo ministro e pela presidenta. Eles estão tocando essa negociação, de a gente aumentar a infraestrutura, como é que nós vamos avançando nessas outras políticas que a gente acredita que a gente pode construir para passar. Puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, queria pedir, sugerir que desse uma lida nos termos, não sei como ficou na última redação, mas até quando eu saí do Ministério da Justiça, no marco civil da internet, havia muitos pontos que poderiam dar, servir de amparo legal para essa atuação. Seja para a parte de educação, para a parte de infraestrutura, para a parte de atuação do governo, para a parte de cobrança das entidades privadas que trabalham no setor. Assim, havia muitos princípios que poderiam ser tomados como políticas públicas, no sentido, para cumprir o artigo tal do marco civil, o Ministério das Comunicações vai fazer isso. Seria um amparo legal que poderia, até o fim do ano, eventualmente estar em vigor para poder já amparar o orçamento do ano que vem. E uma outra sugestão, até furando um pouco o que eu tinha falado combinado com o Marcelo, mas o CGPID, que é o Conselho Gestor do Programa de Inclusão Digital, talvez pudesse ser o âmbito de negociação, porque ele tem participação, por exemplo, do Ministério do Planejamento. Então, se o CGPID se vinculasse com uma política pública, o planejamento e a educação e a ciência e tecnologia e a Anatel já estariam devidamente comprometidos com a política pública. A Anatel não, gente. A Anatel é um órgão regular. Mas porque ela faz, tem um representante da Anatel? Não, tem não. Hoje eu leio do Ministério das Comunicações, a Anatel não tem não. A Anatel não tem, e o CGPID também está parado. Não, o CGPID nunca se movimentou. E foi reestruturado, falta ainda um novo decreto da presidenta, que agora houve uma reunião com os secretários executivos, porque houve mudanças em que o nosso secretário executivo apresentou o novo ministério, a reestruturação. E deve haver uma segunda reunião com os ministros, mas para discutir com a presidenta essa questão do PNBL, da expansão. A ideia de que ele pudesse ser esse âmbito, de que você é um atalho para não ter que briga aqui, depois briga no planejamento, depois briga no... É um instrumento, gente, eu tenho pessoas... Eu só queria aproveitar e falar uma frase, que vai contemplar muito o nosso problema. Agradecentes.br. Secretário, por favor, dê uma olhadinha na questão do atraso das entregas do...